O uso de canudos plásticos tem sido alvo de muitas críticas e o tema ganhou destaque depois que os deputados do Rio de Janeiro proibiram o uso do produto. A gente falou sobre isso, inclusive, no nosso SBT Brasil. Bom, aqui no estado de São Paulo tem gente apostando em alternativas para cuidar do meio ambiente. Aqui neste empório em Santos, o suco de laranja já chega para o cliente sem o canudinho. Foi até questão do meio ambiente, agora do dia do meio ambiente, retirar o plástico. Então a gente teve uma conversa de ver em São Paulo isso já acontecendo, na Europa, nos Estados Unidos. Então a gente chegou a uma conclusão de que seria muito legal também aderir a essa ideia. O aviso sobre a mudança está na mesa, de uma forma educativa. E por aqui, a medida que parece até um pouco radical, agradou os clientes. Eu acho isso bem bacana. Em casa eu faço a mesma coisa com meu filho de 4 anos, estou tentando tirar. A criança sente um pouco, mas eu acho bem válido, acho muito legal a ideia. Acho que a tendência é melhorar, eles entenderem e aceitarem. A gente acha que a gente está em um bom caminho, indo por um bom caminho. E muitas pessoas não têm ideia da quantidade de plástico que a gente consome todos os dias. Só neste quiosque, por exemplo, por dia são vendidos 3 mil cocos. Isso representa também o uso de cerca de 3 mil canudos, que muitas vezes são descartados de forma irregular e acabam na praia. E o que parece inofensivo traz muitos problemas, tanto na área urbana quanto para o meio ambiente. Os materiais plásticos, como os canudos, demoram até 400 anos para se decompor. Ele vai se desagregando, ele vai se transformando em partículas menores, que nós chamamos de microplásticos. E para o fictoplânton, para os animais, esse material no mar, ele entra na cadeia alimentar e os animais acabam consumindo esse material. O proprietário do quiosque sabe que no futuro este tipo de canudinho plástico deve deixar de ser distribuído. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma lei já foi aprovada sobre isso. Por enquanto, aqui essa opção ainda existe. Mas o comerciante foi buscar uma solução mais ecológica para os clientes mais fiéis. Tudo que é de plástico vai ter que sair. Vão ter que queimar o plástico e substituir por alguma coisa que não polui o meio ambiente mais. E nós pensamos no canudo de aço inox. E a ideia ecológica ainda divide opiniões. Mas em poucos dias, mais de 200 canudos como este já foram vendidos. É uma necessidade que se faz diante do tempo que demora para se decompor. Eu tenho acompanhado isso. E a gente pensa num canudinho que a gente utiliza por dia, mas o volume utilizado pela população toda acaba sendo muito grande. Então eu acho necessário e excelente. Eu acho ruim, né? Porque você vê, a gente está tomando água de coco. Não tem como, né? Tem que tomar com canudinho, né? Fica difícil. Tem que ter consciência, não só com canudinho, como também com copo plástico, né? Por isso que muitas empresas têm apostado em canecas ou então copos reutilizáveis justamente para diminuir a produção do lixo. E isso é fundamental. Até então.